E aqui, tô com o cabelo todo fodido, saí da academia, mas eu precisava fazer isso pra contar, que é o seguinte Eu tava voltando, cheguei em casa, fui almoçar, aí eu vi que a Lele, arroba Alesi, Alessandra Zidtla, minha amiga Tinha postado um tweet falando de uma menina que na Comixcom tinha sido, sofrido um abuso, um assédio Por parte do pânico e tal, e eu não tava sabendo do que tava acontecendo, aí fui lá ver, ela retweetou um vídeo Eu fui ler, assisti o vídeo, depois o Luigi botou um outro vídeo que tem 14 minutos E eu fui ver a matéria, eu li o depoimento dela no Facebook, que a Lele também botou o link pra lá e eu fui ver E agora, assim, como eu trabalho muito tempo em televisão, como eu já vi muita coisa, como eu tô vendo o que tá acontecendo agora Como eu já trabalhei no pânico, me deu muita vontade de falar sobre isso, por isso que eu tô fazendo Periscope Por isso que eu vou depois subir o vídeo pro Facebook e tudo mais Bom, primeiro, como eu vejo o mundo hoje, a mídia, pessoas e tudo mais Primeira coisa, não tem mais autoridade Ah, porque eu sou autoridade, gente, todo mundo é autoridade no que quiser Cada um dá um Google e em 5 minutos você tá sabendo o assunto, tá sabendo o tema Você tem direito de falar o que você quiser, você não precisa... Ninguém tem mais autoridade porque trabalha na TV, porque é do pânico, porque... não tem Temos o mesmo direito, tá bom? Então, primeira coisa que acabou, e acho que não avisaram muita gente ainda na TV Você que um dia achava que tinha poder porque você tinha o sobrenome de uma emissora de televisão Fuem pra você Ah, eu sou da Globo, sou da Band, sou da RedeTV, sou de... Não tem mais isso, você é um funcionário que trabalha lá O seu sobrenome não é mais o sobrenome da sua empresa Porque você tá lá hoje, amanhã você não tá Então, vamos parar com essa bobagem de Ah, eu tenho autoridade, eu tenho o sobrenome da empresa, eu tenho poder Poder tem a pessoa que tem milhões de outras pessoas que dão apoio popular Isso é poder, o resto não, o resto é você é funcionário Tá? Você tem um contrato ou CLT e você acha que tem autoridade, que você tem o sobrenome Tá protegido pelo sobrenome do programa ou da emissora Fuem, acabou, primeira coisa Segunda coisa que acabou É você achar que porque você tem uma câmera na mão, você tem uma ideia na cabeça Você pode tá com uma câmera na mão, um microfone na mão e tá com a cabeça cheia de merda Não tem ideia nenhuma, tá? Mas muita gente sempre achou que ia durar pra sempre Assim como acabou a indústria fonográfica com o MP3 Assim como alterou o mundo da mídia impressa com as revistas eletrônicas, com os e-books Assim como a internet que tá causando a maior revolução ainda Isso ainda vai durar muito porque são pessoas em rede com poder de voz e de mídia Então a pessoa não tá querendo ver que aquilo que ela se sentia poderosa Vem com a câmera, vem com a equipe, enfia o microfone na sua cara E ela conta com o constrangimento de que você vai falar Ai gente, mas é a televisão, sabe? Eu não posso agir assim Diante da televisão, o cara tá lá Aí você se deixa constranger Eu já me deixei constranger mil vezes por causa disso Repórter, alcoólatra, bêbado, apresentador bêbado Que chega, puxa seu braço, enfia o microfone, bota a câmera, começa a fazer pergunta E você ao invés de falar assim Larga meu braço por gentileza E você responde Porque você fica constrangida de ver o estado da outra pessoa, entendeu? E aí, errado, devia ter falado Assim como a gente vê a Juju Prazer que foi no Jô Aquele constrangimento horroroso Ela ainda tentou responder Mas pensa, é difícil Falar, ela devia ter falado Gente, é difícil, você foi convidada, você ficou no camarim A Globo foi te buscar Você tá lá, tá dando entrevista Você tá no Jô, você acha bacana Sempre achou Você pensa lá no fundo de você Mamãe, cheguei lá, tô sendo entrevistada no Jô Aí rola um constrangimento É difícil mesmo, na hora Você se sente sozinha Sabe? Tudo em volta de você É, é, é É, é, tá do outro lado Porque o apresentador fala a plata e aplaude Você se sente meio sozinha de ser um lobo solitário Dizendo lá, jogando com a sua verdade Falando assim, você tá me constrangendo Não me pergunte isso É difícil, mas agora A gente tem voz, tem o apoio E o apoio ajuda a gente O apoio realmente dá força pra gente É esse apoio que dá esse super poder Pra gente poder falar Então que bom que agora a gente tem apoio Pra gente poder ter voz Então voltando aqui ao que tá acontecendo É que realmente Você fala assim Ah, mas era Brinks por causa de tão pouco Gente, quem disse é abuso Se é assédio É quem sofreu Quem disse é pouco É muito É quem sofreu Você não pode falar Ai, um dedinho de nada Uma lambidinha de nada Um beijinho de nada Se for O abusador acha pouco Mas o abusado acha muito E é a gente que dá esse parâmetro Então pensa Vamos fazer esse exercício Põe-se no lugar da pessoa Você sai de casa Você vai num evento O evento tem a ver com você O evento é do seu mundo Você compra sua roupa Você se maquia Você tá indo fazer cosplay Ninguém tem que te julgar Primeiro que você tá indo No lugar certo Pra fazer cosplay Entendeu? Que é um lugar onde Todo mundo também vai Você tá indo pro seu mundo Aí vem alguém Que não é nem do seu mundo Vai lá cobrir esse mundo Sob uma ótica de Ai, olha essa gente esquisita Entende? Então vai uma pessoa Na festa fantasia Sem fantasia Ou fingindo que pertence Aquela festa Que é pra te constranger Aí vai lá Vai entrevistar a menina E pega Todo mundo Sabe Mesmo quem é de televisão A gente quando vê A gente fica assim Se a gente não tem a manha De falar Porra, tira essa câmera Da minha frente Ou botar a mão na lente E tal Em respeito até a equipe Mas o cara vai lá E se acha no direito De mexer no corpo Da menina E dar uma lambida No braço dela Porra, a Lele ficou indignada Todo mundo ficou indignado Eu fiquei indignada A menina tá indignada Todo mundo tá indignada Porque é pra ficar indignado Porque aonde foi Que alguém achou Que porque tá na TV aberta Ou porque tá com uma equipe Ou porque tá cobrindo Ela tem esse poder De subjugar o outro De invadir o outro De lamber o braço da menina Então se um dia Ah, mas sempre foi Se um dia foi assim Acabou Essa é a dificuldade Que o velho mundo tem De entender Que o mundo está mudando Não só o tempo inteiro Como sempre esteve Mas mudando Numa velocidade exponencial E que muita gente Não consegue acompanhar Então a pessoa Olha, então é o famoso Aceita que dói menos E participa que a dor passa Se você participar Desse novo mundo De direitos Onde a pessoa Que é entrevistada Tenha a consciência De que ela pode Um Dar ou não a entrevista Dois Reclamar do direito De ser abusada Quando ela é quase obrigada A dar entrevista Sem ela querer Três Onde a pessoa sabe Que ela precisa ser Você precisa consultar Ela precisa ser consultada Pra ver se ela quer Dar a entrevista E você tem que assinar Um documento Pra dizer Mesmo depois Que você falar Me arrependi Não quero Você tem direito Existe um direito jurídico Sobre seu nome A sua imagem Que é inalienável Ninguém pode Obrigar você Ainda mais Uma coisa que não é Jornalística E não está em espaço público Porque é um evento fechado É uma feira Então você tem direito De não ser entrevistada É que durante muitos anos A gente não tinha espaço Não tinha mídia Não tinha câmera Não tinha internet E estar na TV Era um sonho Então as pessoas Queriam quase ser Sabe Não é assediadas Mas elas queriam Que a câmera viesse Falar com elas Era o filme É o Galvão Agora todo mundo Pode se filmar E botar na internet Você só precisa De divulgação Mas você não precisa Mais do filme É o Galvão Isso acabou E só quem é moderno E só vai sobreviver E a gente Só vai permitir Que sobreviva A televisão Um meio de comunicação Que entender isso Foi encontrado O limite da zoeira E ele se chama respeito O limite da zoeira É se a pessoa Quer ou não A ser zoada Se ela está ou não Afim de ser zoada Porque se você Não está afim De ser zoada E alguém te zoa É bullying E se você não está Afim de ser Cooptado Para gravar alguma coisa E a pessoa te pega Te lambe Te segura Te puxa É assédio E é abuso E o meu corpo Não termina só aqui Meu corpo aqui Já é meu corpo Isso aqui chama Meu limite aéreo Sabe o mar A marinha tem aquela Fala Há tantas milhas Do mar Ainda é Da conta da marinha Não é só a costa É mar adentro também Aquilo Então É a mesma coisa Sou eu Mas Esse limite aéreo Aqui de mim Ainda sou eu É meu espaço aéreo Então você não pode Se invadir Você não pode chegar aqui Aí fala Não mas eu estou aqui Mas você não pode chegar aqui Em mim Entendeu? Se eu não deixar E não sou só eu É eu Você e todo mundo E essa É a verdadeira mudança A grande mudança É essa No meu ver A tecnologia É a ferramenta Ela permitiu Que isso acontecesse Ela permitiu Que a gente tivesse voz Para dizer isso Ela permitiu Que todo mundo Pudesse dizer Não quero ser zoado Entendeu? Então Assim Isso não quer dizer Que a gente não tenha mais humor Que a gente não queira mais brincar A gente quer brincar Mas a gente quer brincar Sem ser O humilhado Porque existe um mundo De diferença Vai lá Vai lá no iTunes University Eu manda o link Para essas pessoas Que a origem Do humor Lá junto com a comédia E tragédia Lá na Grécia Antiga Quando surgiu o humor O humor Tinha a função primordial De tirar poder Dos poderosos E dar poder Para os desempoderados Então o humor Ele tem essa função Social De zombar Do rei Sem o rei Cortar sua cabeça O humor Serve para tirar Poder do rei Autoritário E conceder poder Para o plebeu Para os que não tem poder Agora Você fazer o contrário Usar o humor Para puxar o saco Do poderoso E humilhar Que não tem poder Isso não é humor Isso é abuso É assédio É bullying Isso é ruim Entendeu? Se a pessoa Quiser brincar junto E ser conivente E você tem certeza disso E ela vai na sua brincadeira Mas se ela não quiser E ela não achar graça Agora também Você não pode inferir Vamos para o outro lado Você tem certeza Que você está zoando a pessoa Se você também estiver falando Genericamente De alguma coisa sua Você pode falar mal De você Você pode falar mal Dos seus defeitos Você pode falar mal Da inveja Você não está acusando Uma pessoa de invejosa Então a gente tem que aprender A olhar Nem para um lado Nem tanto para o outro Mas olha essa situação Que aconteceu E assim O fato de eu ter trabalhado No pânico Não quer dizer tipo Nada Porque eu Você que nunca trabalhou Quem nunca assistiu Pode falar do mesmo jeito Eu não sou autoridade Eu sou A única coisa que eu lamento É de ver isso Numa coisa que um dia Me foi cara De pessoas que ainda Me são caras Pessoas que eu ainda gosto E que são do pânico Sabe? Pessoas que eu tenho carinho Mas é muito triste Você ver Que o programa Depois de dez Mais de dez anos no ar Tem gente Que não está mais entendendo O que aconteceu E o quanto o mundo mudou Porque nós fazemos o mundo Puta, eu fiquei muito feliz Quando eu saí do YouPixCon E estavam fazendo documentário Lá e vieram me perguntar Falaram assim E aí, como é que vai ser o futuro? Sabe? Quando eu falo o futuro Eu falei O futuro vai ser o que a gente fizer O futuro vai ser o que a gente quiser Porque hoje nós somos sim As pessoas Para usar o termo Que todo mundo ama agora Os protagonistas do futuro Nós estamos fazendo o futuro Nós estamos reconstruindo esse presente E estamos projetando E divulgando o futuro Que a gente quer Que é um futuro realmente De igualdade Valendo já Onde as pessoas Têm o direito de dizer Se elas querem ou não querem Participar de qualquer coisa Sem ter que ser cooptadas Certo? Onde você É um estudante Pode dizer A escola que você quer ter Onde você pode dizer Eu quero ou não quero Ser tratada desse jeito E são essas opções Que a gente está fazendo agora Coletivamente E é muito legal Que assim seja É você ter Grupos de mães Discutindo a educação dos filhos É você ter grupos De mulheres Dizendo como é que Ela quer ou não quer ter O seu parto O que é ou não é melhor Para ela São mulheres Dizendo Sabe que elas Vão amamentar E vão aleitar Do jeito que elas quiserem Onde elas quiserem Sem interferência de ninguém Então é isso Cada detalhe Cada coisa Que parece mínima É uma reconquista É uma reconquista De cada ser humano Seja homem Seja mulher Hétero Cis Trans Gay Não importa Cada um Na sua vida E na sua história Está escrevendo Sabe? E pode ser Registrando Porque não precisa ser inscrita Pode ser em áudio Em vídeo Cada um Cada um está Na sua linguagem Na sua plataforma Ressignificando Todos os menores Atos e gestos Da sua vida Podem ser jovens Podem ser velhos Podem ser Não importa A etnia Gênero Nada Cada ser humano Que aqui está Vivo Tem o direito Sagrado De estar vivo E continuar Ocupando lugar No planeta Terra E respirando o ar Da atmosfera E convivendo Com outros seres humanos E tem o direito De dizer Quais são As suas regras E limites De respeito Todos E os que não Tiverem Precisam ser Ajudados Para que tenham Voz e direito Também Então eu acho Que esse episódio Ele é emblemático No sentido De que foi Rompida Rompida Um tecido Foi rompido Um tecido Que ele parece Invisível Mas não é Que ele separa O direito O famoso Onde termina Meu direito Sabe Onde termina O seu direito E começa o meu Então Quando eu estou Num evento Quando eu estou Num lugar Que eu fui Por mim Por minha opção E que é Por direito Um lugar Que eu estou Ocupando Do jeito Que eu quiser Pelada De biquíni De cosplay Sabe Vestida de zumbi Do que eu quiser E alguém E alguém Se aproxima Para interferir Na minha estada Naquele lugar Seja com uma câmera Um celular Uma equipe de tv E ela Vem E me lambe Me encosta Pega em mim Ali Rompeu Rompeu Essa interação Porque ninguém Tem o direito De fazer isso Sem A sua Aquiescência Sem A sua Aprovação E se isso Aconteceu Porque aconteceu E está registrado Isso nem tinha Que ter ido Para o ar E a pessoa Que foi Lesada Ou se sentiu Mal Tem o direito Sabe De poder dizer Eu quero que você Se retrate Ou que você Se desculpe Porque eu Quando faço Alguma cagada E invado O espaço De alguém E a pessoa Reclama E fala Eu quero que você Tire isso do ar Eu tiro isso do ar Porque eu realmente Fiz uma cagada E nós estamos Todos Nesse grande Ajuste social Que a gente Está vivendo Nós estamos Errando Acertando E fazendo cagadas Nós todos Mas é preciso Que quando a gente Cometa um erro A gente também Se retrate E diga Desculpa Eu vou tirar Isso do ar É preciso Que a gente Exija Quando o outro Faz com a gente Nós estamos Todos Aprendendo Juntos Nós estamos Todos Coletivamente Dizendo Quais são Esses novos Esses novos Novos limites Que a gente Tem Ou a gente Exige Ou a gente Quer Ou a gente Luta por eles Então É preciso saber Ver Ouvir Entender O outro Se a gente Fizer o erro É preciso a gente Pedir desculpa Se redimir Até o quanto O outro Precisar Ou quiser Se tiver que Chegar As vias jurídicas Que seja É pra isso Que tem uma lei Se der pra gente Se entender Antes da lei Ok Vamos nos entender Como seres humanos Mas Não tem mais Pra onde fugir Nem pra onde correr Esta mudança Cada vez Está mais Acelerada E ela Vai continuar Acontecendo Todos Nós Estamos Refazendo E nos Reposicionando Diante De tudo E não Adianta Reclamar Porque se reclamar Vem o dobro E é isso Que está acontecendo Deixa eu ler O que vocês estão Escrevendo aqui Enquanto eu mostro Minha almofada O problema é a facilidade De responsabilizar o outro Antes da complexidade De olhar pra si Concordo totalmente Com essa colocação Totalmente Isso é talvez A parte que está faltando Porque a gente está Tão enlouquecido Diante dos nossos direitos Que a gente também Esquece de ver Os nossos deveres E o quanto a gente caga Eu Fico chocada Com o quanto Eu ainda sou capaz De fazer merda Achando que eu já tinha aprendido Não, não aprendi Não, ninguém aprende Pra sempre A gente ainda Sempre vai errar Porque a gente Não deixa de ser humano E a gente não deixa De fazer merda E não deixa de fazer cagada Então é preciso também Olhar pras próprias cagadas É muito mais fácil Ver a cagada do outro Vão ver as nossas também Mas no momento A gente tem que estar Alerta Para que Cagadas que acontecem Sirvam De lição Para a gente Se reposicionar E não só Para colocar o outro Num poste E crucificar o outro Para você ter uma ideia Eu não sei Quem são Essas duas pessoas Do pânico Que fizeram isso Com essa menina Eu não conheço Esse repórter Não sei quem é a menina Não sei quem são O que a gente Está olhando aqui Tem a menina Tem o garoto Tem os dois caras Tem os envolvidos Tem nomes Tem essas figuras É só você ir lá Procurar o nome Dos três envolvidos Nessa cena Mas eu estou tentando Falar de uma coisa Simbólica Que é O que significa A televisão Então por exemplo Voltando ao caso Também da Porque a gente é humano E quando a televisão Chega Sempre rola isso Tá bom Vamos ser sinceros Quem nunca um dia Talvez tenha exceções Mas muita gente Milhões de pessoas Sempre sonharam Em estar na televisão Em ir na televisão Gente, as pessoas Vão na plateia E ficam felizes Porque elas estão na televisão Porque a internet tem 20 anos E a TV tem 60 Então durante 60 anos Meio que você já herdou Da sua mãe Seu pai, sua avó O desejo de ir no Jô Porque o Jô simboliza Se você foi no Jô Simboliza que você é um vencedor Que você se destacou Na multidão Ser capa de revista Tá bom Quem é que nunca sonhou Em ser capa de revista A gente vai no quiosque Fazer capa fake Pra estar na capa de revista A gente faz no Photoshop A capa de revista Todo mundo quer ser importante Todo mundo quer ser Tá na Berlinda Todo mundo quer ser famoso Por um dia Todo mundo quer ser capa de revista Todo mundo quer acontecer Quer ser viral Quer ser meme Quer ser sucesso Quer ser vlogger Com milhões de seguidores Todo mundo quer Então é compreensível Que a pessoa Falar Ah, mas eu também já pensei Ah, mas ela aceitou Ir no Jô Então ela tava gostando Todo mundo aceita ir no Jô É difícil alguém Que rejeite um prêmio Tem que ser muito pica Pro cara falar Sabe, tem que ser pica Das galáxias E ter uma ideologia Falar Não vou aceitar Receber o Oscar Tipo, sabe Precisa ser realmente Muito Marlon Brando Pra não ir lá Receber o Oscar Por uma questão ideológica Precisa ser muito pica Das galáxias E você falar Não vou A pessoa vai no encontros Da Fátima E acha que você Conquistou o mundo Porque tá na Globo Gente É normal As pessoas dão parabéns Porque você foi na Globo E não dão parabéns Porque você faz Uma descoberta científica Mas é isso Todo mundo sempre achou isso É isso que sempre foi Mas não é mais Não está sendo mais No momento Né Porque a gente hoje Em vez de só se constranger E falar Ah, mas a televisão Tá me entrevistando Ah, meu Deus Que glorificada Porque agora Botaram uma câmera E um microfone O que tá acontecendo É que agora as pessoas Dizem não Você pode ser o Pânico A Globo A Band A Rede TV A Record Tanto faz Sabe O fato de você ser Vir com um poder Estabelecido Não significa que Eu tenho que me subjugar A qualquer um Porque eu também tenho poder Isso é que quer dizer O cidadão saber seu direito É isso que tá acontecendo É isso que tá mudando Então Vamos nos atentar Para usar Achando que a TV Tem todo o poder Essa que é a diferença Então É Tá Em rede nacional